As notícias de hoje 8 de abril de 2018 em G1 Pop Art Eca deixa a rainha Maria levá-lo em festivo show conduzido pelo samba deixa a Maria me levar Gracejo Zeca Pagodinho, alterando o verso título do refrão do samba deixa a vida me levar Serginho Meriti Eri do Cais, 2002 Cantado com sotis intervenções de bitanianubes do show que juntou o sambista carioca com a intérprete baiana O Gracejo corroborou o discurso recorrente feito por Pagodinho quando se dirigiu a plateia que encheu a casa Classic Hall em Olinda P.E. para assistir na noite de ontem, 7 de abril de 2018 A estreia nacional do show de Santo Amaro Acherém, ela manda, é a chefe O plebeu tem que obedecer a rainha, brincou Zeca na primeira parte do show Quando, no embalo da cadência do inédito samba de roda de Santo Amaro Acherém Leandro Fregonesi, 2018 Os cantores apresentaram a banda que integrou músicos habituados a tocar com os dois artistas Maria Bitânia e Zeca Pagodinho no show de Santo Amaro Acherém e Mauro Ferreira Mesmo que a interação entre Zeca e Bitânia tenha se reduzido a 13 da cerca de 40 músicas do roteiro O afeto e a descontração deram o tom da apresentação Novamente sob a direção musical de Jaime Alen, Bitânia saudou Zeca como príncipe encantado Zeca afagou o ego de Bitânia reiterando diversas vezes a obediência com que sinalizou que era ele que tinha entrado na roda e no reino dela E não o contrário Como ambos estavam felizes com os papéis que representavam em cena Plebeu e rainha se afinaram mesmo quando não acertaram o passo Bitânia riu quando Zeca, ignorando uma possível marcação, virou de costas para o público na apresentação da banda Zeca apareceu surpreendido quando Bitânia entrou em cena para recitar em feitio de oração os versos falados de Ogum, Marquinhos PQD e Claudemir 2008, número do set e solo do artista O samba foi o elo que aproximou e conduziu os cantores na travessia que foi da interiorana cidade baiana de Santo Amaro da Purificação, BA Mapeada com romantismo pelo compositor Leandro Fregones e no inédito samba pertinho de Salvador Rebatizado por Bitânia com o nome da cidade natal da cantora, ao bairro de Xerém, quintal preferencial de Zeca Situado no município fluminense de Duque de Caxias, RJ, Maria Bitânia e Zeca Pagodinho no show de Santo Amaro A Xerém e Mauro Ferreira ao criar a pedido de Betânia um inédito samba de roda Amaro Xerém, de cadência e melodias sedutoras Caetano Veloso reiterou a maestria como compositor ao fornecer para Bitânia samba de poesia refinada Feita com versos que soaram coloquiais, embora plenos de sentidos amplos Passou todo o Brasil pelos trilhos em que Caetano ligou Santo Amaro a Xerém, BA No samba que abriu e fechou o show, antes do bis, passou o Brasil seresteiro de chão de estrelas Silvio Caldas e Oresses Barbosa, 1937, salpicado de lirismo e doçura no dueto de Zeca com Bitânia Passou também o Brasil sentimental do samba Canção É Daí, Miguel Gustavo, revivido em duo afetuoso no qual Zeca afagou Bitânia, terno, cúmplice, súdito da rainha Passou ainda o choro de Denkobi do Bandolim, 1918 a 1969 Cuja memória foi evocada no samba Choro naquela mesa Sérgio Bittencourt, 1972 Solo de Zeca no ótimo bloco final que, ao lado da parte inicial Concretizou de fato o anunciado encontro inédito de Bitânia e Zeca Diluído ao longo do show em breves diálogos em sets individuais que, no caso do bloco de Zeca Demorou a surtir efeito no público, em que pese o cantor ter enfileirado os maiores sucessos da carreira nesse bloco aberto com a voz do morro Zequete, 1955 Demarcação do território carioca do samba Eu tinha que ser baiano Brincou Zeca, mais adiante, fazendo nova graça, antes de iniciar samba pras moças Roque Ferreira e Graziele, 1995 Tema do repertório do cantor que mais dialoga com o samba do rinconcavo cantado por Bitânia Mas Bitânia também é da Mangueira, onde o rio é mais baiano Como decretou Caetano em sentença citada por Adriana Calcanhoto na letra de Assurdo 1 Inédito samba em tom maior com o qual a compositora celebrou a vitória da Mangueira no carnaval de 2016 Com enredo sobre Bitânia, atenta aos sinais do Brasil de Chico Buarque de Mangueira País que vive noites de fogueiras desvairadas Betânia também se permitiu fazer a própria citação Inserido declamação de versos de derradeira estação Chico Buarque, 1987 Na abordagem de Marginália e Gilberto Gil e Torquato Neto 1968 Recado político do set individual da alteza Que reviveu os tempos em que reinava na carioca boate barroco cantando dois sambas Pano Legal, Billy Blanco, 1956 E Café Society, Miguel Gustavo, 1955 Que registrou há 50 anos em disco ao vivo de 1968 Demarcando o próprio território Como diretora não oficial do show Betânia mergulhou nas águas de purificar o subaéu Caetano Veloso, 1981 Samba ausente do roteiro previamente distribuído à imprensa Dias antes da estreia do show De Chico Betânia também cantou o cotidiano Chico Buarque, 1972 Resposta ao diálogo conjugal iniciado por Zeca com Você não entende nada Caetano Veloso, 1970 Samba em que o plebeu se permitiu ser marotamente teatral Zeca ou Gessé Gomes da Silva Filho Pois, como o cantor brincou novamente Era o Gessé, nome de batismo do sambista Quem estava em cena no bloco inicial com Betânia Agora tá chegando o Zeca Pagodinho Gracejou após cantar o samba maneiras Sílvio da Silva 1987 A graça diluiu alguns problemas de som ao longo do show E realçou o tom festivo da travessia feita de Santo Amaro A Xerém por dois cantores de temperamentos quase antagônicos Que se encontraram na linha do samba Tanto que, já no início do show Ambos enfatizaram o verso-título do refrão do samba Sonho meu Ivone Lara e Délcio Carvalho 1978 Sucesso de Betânia em fase de auge comercial Para ressaltar o prazer de estarem ali Juntos O público também pareceu sentir prazer Mesmo tendo percebido que Zeca somente cantou o trecho de Portela Na Avenida, Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro 1981 Antes de dar voz a um dos mais belos sambas Enredos da Escola Portela Lendas e Mistérios da Amazônia Catuni Jabolô e Valtenir 1970 Ponto alto do set em exaltação A agremiação azul e branca que tem Zeca como torcedor Maria Bitânia celebra a mangueira no show de Santo Amaro A Xerém e Mauro Ferreira ao exaltar a mangueira Em bloco valorizado pelo samba inédito de Calcanhoto Betânia também somente citou o verso de Jequitibá José Ramos 1949 Entre junções de refrãos de sambas em Redosquilio homenagearam na avenida E entre a lembrança óbvia de exaltação a mangueira Enéas Brites da Silva e Aloísio Augusto da Costa 1955 Número majestoso valorizado pelo adereço verde e rosa Que evidenciou a beleza do figurino realçado pela própria cantora Quando, números antes, revivera o samba pano legal Enfim, Maria Bitânia desfilou no palco a avenida do Classic Hall Com a habitual nobreza, como a própria rainha exaltada pelo obediente plebeu Zeca Pagodinho Rei para o próprio público Mas feliz e humilde no papel de plebeu que escolheu representar na travessia feita de Santo Amaro A Xerém Cotação, 1-2 Maria Bitânia e Zeca Pagodinho no show de Santo Amaro A Xerém Mauro Ferreira e o roteiro seguido por Maria Bitânia e Zeca Pagodinho Na estreia nacional do show de Santo Amaro A Xerém Maria Bitânia e Zeca Pagodinho 1-Amaro Xerém Caetano Veloso 2018 2-Som o meu Ivone Lara e Delcio Carvalho 1978 3-Você não entende nada Caetano Veloso 1970 4-Cotidiano Chico Buarque 1972 5-De Santo Amaro A Xerém Leandro Fregonesi 2018 Zeca Pagodinho 6-A Voz do Morro Zequete 1955 7-Verdade Nelson Rufino e Carlinhos Santana 1996 8-Maneiras Silvio da Silva 1987 9-Não sou mais disso Zeca Pagodinho e Jorge Aragão 1996 10-Saudade Louca Arlindo Cruz Assir Marques e Franco 1989 11-Vai Vadiar Monarco e Ratinho 1998 12-Coração em Desalinho Monarco e Ratinho 1986 13-Samba pras moças Roque Ferreira e Graziele 1995 Maria Bitânia e Zeca Pagodinho 14 Ogum Marquinhos Pequede e Claudemir 2008 Maria Bitânia 15-Falsa Baiana Geraldo Pereira 1944 Marginalia e Gilberto Gil e Torquato Neto 1968 Concitação de Derradeira Estação Chico Buarque 1987 16-Pano Legal Billy Blanco 1956 17-Café Society Miguel Gustavo 1955 18-Ronda Paulo Vanzolini 1953 19-Negui Adelino Moreira e Enzo Almeida Passos 1960 20-Pertinho de Salvador Leandro Fregonesi 2018 21-Quixabeira Tema Tradicional 23 Purificar o Subael Caetano Veloso 1981 24 Reconveixo Caetano Veloso 1989 Zeca Pagodinho Tributo à Escola de Samba Portela 25 Portela na Avenida Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro 1981 26 Lendas e Mistérios da Amazônia Catoni Jabolô e Valtenir 1970 27 Foi um rio que passou em minha vida Paulinho da Viola 1970 Maria Bitânia Tributo à Escola de Samba Mangueira 28 Jequitibá José Ramos 1949 Citação 29 Exaltação a Mangueira Enéas Brites da Silva e Aloísio Augusto da Costa 1955 30 Atrás da Verde e Rosa Só não vai quem já morreu David Correia Paulinho Carvalho Paulinho Carvalho Carlos Sena e Bira do Ponto 1993 32 Maria Bitânia A Menina dos Olhos de O.Y.A. Alemão do Cavaco Almir Cadu Lacer de Mangueira Paulinho Bandolim e Renan Brandão 2016 30 33 Assurdo Adriana Calcanhoto 2018 34 Exaltação a Mangueira Enéas Brites da Silva e Aloísio Augusto da Costa 1955 Maria Bitânia e Zeca Pagodinho 35 E daí Miguel Gustavo 1959 36 Desde que o samba é samba Caetano Veloso 1993 37 Naquela mesa Sérgio Bittencourt 1972 38 Chão de Estrelas Silvio Caldas e Oressis Barbosa 1937 39 Amário Cheren Caetano Veloso 2018 Bis Maria Bitânia e Zeca Pagodinho 40 Deixar a Vida Me Levar Sérgio Meritier e Docais 2002 41 O que é o que é? Gonzaguinha 1982 Vida apresenta álbum que registra a show de João Cavalcante e Marcelo Calde Música composta por João Cavalcante em parceria com Pedro Luiz Indivídua foi lançada há três anos em DVD solo de Pedro, Aposto, 2015 Em gravação feita com as adesões de Cavalcante e do rapper Cabelo De lá para cá A composição já ganhou registros fonográficos de Luana Carvalho e do Grupo Libertango Com a cantora Soraya Ravenli Ambos lançados em discos de 2017 Pois a mesma composição volta neste ano de 2018 no ritmo do tango Em gravação somente de acordeon e voz Em single que anuncia a edição do álbum Garimpo Feito por João Cavalcante e com Marcelo Calde Com lançamento programado para 27 de abril pelo selo MP B-discos com distribuição da gravadora som livre O álbum Garimpo traz o registro integral Feito em estúdio, do homônimo show apresentado desde 2015 Pelo cantor e compositor carioca Concalde Instrumentista polivalente que, em garimpo Se alterna nos toques do piano e da sanfona Únicos instrumentos da gravação O repertório do disco e show Garimpo é calcado na obra autoral de Cavalcante Com ênfase em músicas lançadas nas vozes de outros intérpretes Entre elas, A Causa e o Pop, parceria com Lenine Que a lançou em 2015 no álbum Carbono Revivida com a participação do cantor português Antônio Zambujo Dia Lindo, parceria com Joyce Moreno Gravada pela artista no CD Palavra e Som De 2016 Domingos, parceria com Zé Renato Registrada no disco do ZR Trio De 2014, O Nego e Eu Samba gravado por Roberta Sano No álbum Segunda Pele, de 2012 E na varanda da Liz Parceria com Plínio Profeta e Teia Com acento circunflexo Gravada pela cantora no álbum Coruja e o Coração De 2011 Além dessas composições já pré-existentes O repertório também apresenta músicas inéditas de Cavalcante Como Pêndulo Parceria com Cláudio Jorge E não só, entre outras Uma dessas inéditas Consumido Parceria de João Cavalcante e com o compositor uruguaio Jorge Dressler Abre o álbum Cuja edição em CD está prevista para a primeira quinzena de maio Ele anuncia a EP de músicas inéditas com a edição de par de Remus Banda Carioca que ganhou visibilidade nacional há dois anos Ao se tornar semifinalista da edição de 2016 do programa Superstar TV Globo Playmobil dará continuidade à discografia neste ano de 2018 Com a edição de EP com músicas inéditas A primeira dessas novas composições está sendo apresentada em single Lançado nas plataformas digitais neste fim de semana Trata-se de par de Remus Balada feita pelo guitarrista da banda Cadu Maris Em parceria com Fredson Mer O violoncelista italiano Federico Pupi Toca na gravação produzida pelo próprio grupo no Estúdio Montanha Na cidade do Rio de Janeiro RJ Com a edição do single par de Remus A banda Playmobil Em foto de Bruna Trindade Inicia ciclo motivado pela nova formação do grupo Atualmente um quarteto integrado por Gugu Peixoto Voz e Guitarra Bruno Dantas Bateria E Daniel Rodrigues Baixo Além do já mencionado Cadu Maris Formada em 2005 A banda já lançou dois álbuns Devaneios e Fosforilações 2008 E Da Boca Pra Dentro 2012 capa do single par de Remus Da banda Playmobil e Divulgação De 5 anos G7 e reeditado o álbum de 1980 Com It Porto Solidão Há pouco mais de 25 anos Mais precisamente em 29 de março de 1993 A capotagem de um carro em curva de estrada Próxima da cidade paulista de Ourinhos SP Tirou de cena Gessé Florentino Santos O cantor fluminense conhecido somente como Gessé Morto em consequência de traumatismo ucraniano Sofrido no acidente Nascido em abril de 1952 O artista tinha quase 41 anos de vida e 18 anos de carreira Dono de voz potente Gessé teve que seguir moda do mercado fonográfico da década de 1970 E se lançou como cantor com gravações em inglês Adotando os pseudônimos de Christy Burg 1976 E Tony Stevens 1976 a 1977 Antes de ser vocalista da banda Placa Luminosa Mas foi cantando em bom português Com o nome de batismo Que Gessé alcançou sucesso nacional em 1980 Ao defender a canção Porto Solidão Zeca Bahia e Ginko No festival MPB 80 Promovido e exibido pela TV Globo Foi no embalo da explosão de Porto Solidão Que o cantor gravou o primeiro álbum pela extinta RGE Gessé Disco Hora relançado pela primeira vez no formato de CD Pelo selo Descobertas neste mês de abril de 2018 Produzido por Reinaldo Barriga Brito O álbum Gessé apresentou o repertório de tom lírico Composto com cânones da canção sentimental brasileira Como evidenciam as canções Vou à Liberdade Mário Maranhão Eunice Barbosa e Mário Marcos E Campo Minado Mário Maranhão Mário Marcos e Maximiliano Bem como a regravação da valsa última inspiração Peter Pan 1940 Inspirada a canção Porto Solidão integra esse repertório Fechando o disco que inclui o shot pra apagar e pra acender Pena Com discografia que inclui títulos de cancioneiro evangélico Gessé gravou álbuns regularmente na primeira metade da década de 1980 Mas nunca visou o sucesso de Porto Solidão Mesmo assim O cantor ainda tem público fiel que guarda na memória afetiva o canto grandiloquente de Gessé Astro de Bollywood Deixa a prisão na Índia O ator indiano foi condenado a cinco anos de prisão por caça ilegal de Antílopes Juiz concedeu liberdade a Kahn neste sábado 7 O ator Salman Khan chega ao aeroporto de Jodipur Neste sábado 7 Após deixar a prisão Sunil Verma Um juiz indiano autorizou neste sábado 7 a liberação sob fiança do conhecido ator de Bollywood Salman Khan Condenado a cinco anos de prisão por ter matado animais protegidos há 20 anos Informou um de seus advogados ao ator de 52 anos Um dos mais bem pagos do mundo Deixou a prisão de Jodipur No estado indiano do Rajastão Oeste na última quinta Feira Cinco O tribunal de Jodipur sentenciou o Kahn a cinco anos de prisão por ter matado Antílopes Raros durante uma caçada em 1998 Para sua soltura, mais bura Advogado do ator Afirmou que o juiz solicitou fiança de 50 mil rupias Equivalente a 770 dólares Americano Salman Khan já esteve preso por diferentes casos na Índia Em 2015, foi absolvido da morte de um morador de rua em 2002 Em Mumbai, nos últimos anos Foi acusado de caça ilegal de gazelas Sendo condenado em primeira instância E absolvido no processo de apelação ao astro de Bollywood Salman Khan Em foto de 8 de maio de 2015 Punit Paranjp AFP Arquivo Tão business Anitta rouba a cena em mega-eventos sobre Brasil em Harvard Diante de plateias cheias de executivos Cantora detalhou seu plano de negócios para conquistar público internacional Anitta encerrou o primeiro dia da Brasil Conferência Organizada por Harvard e pelo MIT Fernando Tomás Foi literalmente o show da poderosa Entre um pelotão de figurões da política e do empresariado Incluindo o ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco O presidenciável Ciro Gomes PDTCE E o seu da maior cervejaria do mundo Carlos Brito Em Bevi, a personalidade mais aplaudida desta sexta-feira Seis na Universidade Harvard, Nuzoa Foi Anitta a carioca de 25 anos e encerrou o primeiro dia da Brasil Conferência Organizada por Harvard e pelo MIT Que há quatro anos trazem aos Estados Unidos alguns dos principais nomes do noticiário brasileiro De Sérgio Moro e Dilma Rousseff Aos juízes Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes Em um ambiente diferente de sua audiência habitual Repleto de ternos e taileurs escuros Embalado por língua jar corporativo Um palestrante insistia em dizer Insertar em vez de colocar Anitta apareceu de casaco dourado e salto-agulha para defender a música como instrumento de transformação Tema oficial de sua fala Por quase uma hora Deu lições de empreendedorismo e gestão de carreira para a plateia mais cheia do evento Dono de uma fortuna de real 93,3 bilhões O homem mais rico do Brasil Jorge Paulo Lehmann Assistiu da primeira fila Ele não quis falar com a imprensa Mas bateu palmas de pé e seguiu a cantora para o camarim Anitta abriu a noite narrando a infância pobre em Rocha Miranda Quase, quase na favela E os primeiros passos da carreira em bailes funk Quando o cachê não ultrapassava 150 reais Hoje ele pode superar 200 reais mil Foi interrompida pelo menos quatro vezes por aplausos A primeira leva veio quando ela defendeu o ritmo carioca Que chegou a ser alvo de debates no Senado sobre eventual criminalização No ano passado Antes de cantar Eu nunca tinha ido à zona sul do Rio de Janeiro Então é muito difícil você cantar O barquinho vai, a tardinha cai Referência a bossa nova Se você nunca viu essas coisas Disse O funqueiro canta a realidade dele Se ele acorda Abre a janela e vê gente armada e se drogando Gente se prostituindo Essa é a realidade dele Continuou Para mudar as letras do funk Você tem que mudar antes a realidade de quem está naquela área Da balada para a sala de reuniões Mas os olhos da plateia brilharam O mesmo quando a cantora narrou suas estratégias Para ganhar dinheiro e conquistar o público internacional Oito anos depois dos primeiros passos na trupe funqueira Furacão 2000 Anitta é listada pela revista Vogue como uma das 100 pessoas mais influentes e criativas do mundo Pela Billboard Eu como a décima artista mais relevante do planeta em redes sociais E comemora mais de 240 milhões de visualizações do clipe Vai Malandra Que por semanas foi alvo de elogios apaixonados e críticas ferozes De Bogotá a Nova York A virada veio quando ela demitiu sua empresária para construir a carreira por conta própria A ex-colega hoje move um processo judicial contra Anitta Antes, tinha uma equipe comigo e eu era só artista Mas não concordava com o modelo de negócio O dinheiro era mal investido Abri minha empresa na cara e na coragem aos 21 anos Eu achava que chegaria onde queria no Brasil aos 30 e poucos Aí, aos 22, já estava super bem Plano antigo A carreira internacional foi antecipada Fui sozinha para a Espanha conversar com empresários e produtores Aí decidi ir para a rua Comecei a pesquisar com o povo Na balada, perguntava quais sons eram aqueles Quem cantava, conversava com o DJ Repetiu a estratégia em Los Angeles, nos Estados Unidos Por meses Nessas baladas eu conheci vários artistas com quem depois cantei Ou ainda vou cantar Lembrou Dormir não era prioridade Chegava da balada Tomava um banho e ia para a reunião com os produtores A uma plateia que se mostrava surpresa com a fluência da cantora Sobre estratégias complexas de negócios Anitta revelou passos calculados As paradas de sucesso estrangeiras em três idiomas Vi que os três grandes mercados digitais são os de língua inglesa, língua espanhola e o português Porque o Brasil é muito grande Eu pensei, se eu conseguir unir os números De audiência Do Brasil e da América Latina Vou me equiparar aos do público em inglês Disse Se caísse no gosto dos brasileiros e dos vizinhos hispânicos Calculou Teria cacife E público Suficiente para emplacar a carreira Também nos Estados Unidos Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro aceleraram as passadas mais uma vez Caetano e Gil me chamaram para tocar na abertura da Olimpíada Falei Vou cantar Claro É um evento mundial Vai estar cheio de gringo no Brasil Então Me programei para fazer uma música metade em inglês Metade em espanhol Anitta Jaciman tinha contato com fenômenos de audiência latino-americanos Como os colombianos J Balvin e Maluma Com quem gravou duetos que só fizeram sucesso anos depois Quando as pessoas ouviam a voz deles Os reconheciam Porque eram famosos internacionalmente E, automaticamente, também chegavam ao meu trabalho Contou o principal ritmo comercial dos vizinhos latino-americanos O regaiton Uma mistura de hip-hop, reggae e ritmos latinos como a salsa Era novidade para a brasileira Fui a Pedro Álvares Cabral do regaiton Brincou O ritmo já estava lá Mas eu não conhecia Vinte centavos fazem muita diferença formada em administração Anitta relembrou os primeiros passos como mulher de negócios Quando estagiou na mineradora Vale Onde cuidava de seguros e garantias internacionais Dividia o Vale Transporte com o irmão Aprovado no vestibular da UFRJ Ele passou Mas a gente não tinha dinheiro para pagar a passagem Muita gente não entendeu os protestos De 2013 Mas esses vinte centavos faziam muita diferença Esses vinte centavos poderiam impedir meu irmão de ir para a faculdade Disse Novamente aplaudida aos 17 anos Ouviu dos chefes uma proposta de contratação Mas eles também queriam saber se ela se dedicaria 100% ao mundo corporativo Falei Olha, eu prefiro tentar a minha carreira Lembrou Liguei para a minha mãe e contei Ela apoiou e disse que viraria até faxineira para me ajudar Meu pai ficou com ódio louco Disse que eu ia rebolar para bandido Ela continua Levando a plateia às gargalhadas Mas, depois que eu comecei a ganhar dinheiro Meu pai ficou ótimo Agora jura de pé junto O que estimulou desde o primeiro dia Brincou após cantar a capela versus de Downtown Sucesso em espanhol com mais de 200 milhões de visualizações no YouTube Anitta agradeceu e deixou o salão ainda sob assovios e palmas fora do anfiteatro Uma estudante de Harvard guardava lugar em uma fila enorme Onde estava boa parte da plateia que havia pouco a aplaudir a afunqueira A jovem contou que esperava ali sua vez de ganhar autógrafos Ou, fotos com Anitta A reportagem precisou desapontá-la Aquela era a fila da chapelaria Ainda não, 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 não Abertura